Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Estão animados? A nossa aula sobre biografia e eu sou a professora Daly, tá bom? Nosso gênero textual hoje, ele é bem importante porque a gente trabalha a vida de uma pessoa, como eu já expliquei na aula passada. Então a gente vai compreender um pouco mais desse gênero e para a gente dar início, a gente relembrar algumas informações que a gente já viu na aula passada, a gente vai ver um vídeo aí. Então acompanha que é um vídeo bem animado e você vai gostar, tá bom? Vamos lá, acompanha comigo aí na telinha. Olá crianças, hoje nós vamos conhecer a biografia de Romero Brito, ou seja, a história da vida dele com os principais fatos. Vamos lá? Romero Francisco da Silva Brito nasceu em uma família simples em Recife, Pernambuco, no dia 6 de outubro de 1963. Desde a infância, manifestou tendências artísticas e muita criatividade. Durante sua juventude, foi para os Estados Unidos, onde ficou famoso após fazer uma campanha publicitária. Suas obras já estamparam vários produtos e hoje ele tem a própria marca. Nos Estados Unidos, casou-se e teve um filho chamado Brandon. Em 2005, foi nomeada Embaixador das Artes do Estado da Flórida e dois anos depois, o artista criou a Fundação Romero Brito. Em 2008, o artista fez selos postais chamados Esportes para a Paz, para as Olimpíadas de Pequim. Em 2009, Romero Brito estabeleceu uma parceria com o Circo de Soleil para fazer a abertura do Super Bowl, que é um campeonato de futebol americano muito famoso nos Estados Unidos. Vamos ver um trecho dessa apresentação. A Super Bowl, hoje em CBS Sports. E bem-vindo de volta ao Stadio do Dolphins, todos. Cirque du Soleil se juntou com o artista internacionalmente aclamado Miami, Romero Brito, que captou a cultura de South Florida com seu estilo extraordinário. A Super Bowl, hoje em dia, 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 hoje Em 2012 foi homenageado pela escola de samba Renascer de Jacarepaguá do Rio de Janeiro Vamos ver um trechinho também Romero Brito tem fãs famosos em todo o mundo Neymar Michael Jackson Agora nós vamos assistir um trecho de uma aula de desenho de Romero Brito Observem as composições que ele utiliza em seus desenhos Marcados por figuras geométricas, pontos, linhas e cores alegres e vibrantes Vamos lá? Aí agora você pega e faz assim Faz mais círculos aqui assim O que você acha? E aqui a gente pode pegar e fazer assim A gente pode pegar e fazer assim Vamos conhecer algumas das belíssimas obras de Romero Brito. Música 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 Então, estou de volta com vocês. Gostaram do vídeo? Vocês viram a importância de a gente conhecer a biografia de alguém? O exemplo que vocês puderam ver aí no vídeo é de um artista chamado Romero Brito. E ele é brasileiro. Vocês lembram qual a cidade que ele nasceu? O estado, aliás, Pernambuco. Em 1963. E a gente pôde conhecer como se deu toda a infância, o processo dele até se tornar o artista que ele é hoje. Ele foi homenageado na escola de samba, como a gente pôde ver também. E a gente vê algumas conquistas que ele teve na trajetória da vida profissional dele aí. E as obras que foram apresentadas também. Vocês se inspiraram nesse artista? Por isso que é importante a gente conhecer a biografia de alguém, como no caso Romero Brito, e conhecer um pouco mais sobre a sua obra e como se deu o processo profissional daquela pessoa. Vocês tiveram um pouco a aula de artes aí, né? Ele deu até aula de desenho para vocês, tá bom? Eu gosto muito das obras dele porque é uma obra alegre, tem cores vibrantes, cores alegres, né? Trabalho uma figura geométrica, as minhas. Então, a gente tem todo esse processo aí quando a gente conhece uma biografia de uma pessoa. No caso aí, de um artista, né? Vou vendo a arte, ok? Então, essa é a importância da gente trabalhar a biografia. A gente conhecer o processo como se deu. E quando a gente trabalha, por exemplo, a arte, a obra daquele artista, fica mais fácil compreender como se dá aquelas cores, todo aquele processo, aquela construção da obra em si, tá? A gente vai ver outro exemplo agora. Da Cecília Meirelles. E a gente vai poder destacar algumas características desse gênero textual. A biografia, tá bom? Acompanhe comigo aqui, ó. Nosso texto. Biografia de Cecília Meirelles. Biografia de Cecília Meirelles. Nome da minha mãe, ó. Cecília. Quem foi Cecília Meirelles? Vocês já fizeram essa pergunta? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela, lendo a biografia dela aqui, ó. Vamos lá, inicial. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901, ó. Foi uma poetisa, professora, jornalística, perdão, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Nossa, ela escreveu muitas obras, né? Cecília ficou reconhecida mundialmente, uma vez que suas obras foram traduzidas para muitas línguas. Perdeu o pai poucos meses antes de seu nascimento. E a mãe, logo depois de completar 3 anos. Olha só a informação aqui, ó. Foi criada por sua avó materna, a portuguesa, ó. Jacinta Garcia Benevides. Cecília Meirelles faleceu no Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro de 1964, aqui, ó. Ok? Então, olha só, quantas informações a gente vê na biografia de alguém. A gente pôde perceber aqui, ó. Começou com o nascimento, a gente vai observar aqui, ó. Nascimento, a data é o local onde ela nasceu, o nome completo da pessoa. E falou aqui, ó, que ela foi poetisa, professora, jornalista e pintora, ó. Olha só quantas profissões ela já exerceu aí, ó. Informação importante numa biografia também, ó. Fala que ela foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura do Brasil, ó. Olha só quantas obras ela publicou, ó. 50 obras, tá? Ela ficou reconhecida mundialmente porque as obras também foram traduzidas para muitas línguas. E uma informação sobre a vida pessoal dela, ó. Ela perdeu o pai pouco antes do seu nascimento e a mãe logo após completar, ó, 3 anos de idade, ó. Quem a criou? Sua avó materna, ó. A mãe de sua mãe. Ok? E o falecimento, no caso, 9 de novembro de 1964. Então, olha só quantas informações importantes a gente vê na biografia de um artista, um autor, tá? E é importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre as obras dele. Cecília Meirelles é uma grande escritora, tá? A gente pode... A gente tem contato com vários textos dela na escola e, às vezes, a gente não tem informação sobre aquele autor, né? Aquela pessoa que escreveu aquele texto. Por isso que é importante esse texto, da biografia. A gente sempre tem que se interessar com aquela pessoa que produziu aquela obra, que desenhou aquela tela. E é importante a gente ter esse conhecimento. A gente compreende um pouco mais sobre a pessoa. Principalmente quando citado de textos e obras assim. Tá bom? Eu fico por aqui. Nossa aula termina aqui. Te aguardo na próxima aula, tá? Não esqueça de acessar a plataforma Eduque pra você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho